Com a proximidade do final do ano, aumenta o fluxo de pessoas no comércio patobranquense. Com isso, as empresas também ampliam o número de colaboradores para atender a esta demanda. A Agência do Trabalhador inicia hoje o Feirão do Emprego, visando preencher as vagas temporárias de final de ano. Vagas na área da hotelaria, da gastronomia, comércio geral, vagas do caixa, crediário, repositor, balconista. Na área da hotelaria, diversas oportunidades, camareira, recepcionista. Temos vagas também na área de gerência. Motorista de caminhão, categoria E, acima de 50 anos, que já esteja, talvez, aposentado, queiram fazer um freelance, nós vamos estar com uma oportunidade também a esta semana. Compareça a Agência do Trabalhador na Travessa Santo Cola, número 102, Baixada Industrial, telefone 3272 1450. Ele reforça que as vagas são temporárias, mas não impede uma contratação definitiva. A gente vem falando que vem das premissas, né, que o trabalhador tem que desempenhar bem a sua função e sempre o seu melhor, que com certeza vai ter alguém lá dentro da empresa que estará de olho e tendo a valorização que a pessoa busca, né. E também eu falo sempre que o comércio é uma vitrine, uma vitrine aberta. O trabalhador que busca uma nova oportunidade, um crescimento, de repente passa um outro empresário, gosta do atendimento da pessoa, acaba dando uma oportunidade, de repente, em alguma outra atividade que a pessoa se identifica.